Recebi o convite da banda Balance, a gente se falou das Missões, né, que era uma banda que tocava, inclusive, os festivais, na época já tava com uma estrutura legal, já tinha ônibus, naquela época existia... Era uma das bandas mais estruturadas. Era a Balance da região ali, era a banda Balance, era o Atalaia, era o Xanadu, o Indústria, que tocava da região ali também, tinha uma evolução, lembra? Exato. Banda Estilos. Banda Estilo. Ex de Salvador Estilos, acho que era Salvador Estilos, né? Isso, Estilos. E tinha uma animação de Rocky Gonzalez também, que depois, lá na frente, eu acabei indo pra lá também, tinha o Panorama, tinha as bandas da volta ali em Santo Ano. O Portal, o Portal, o Presença, o Grupo Presença, Banda Presença. E aí eu recebi, eu tava deitado, inclusive, me lembro como se fosse ontem, eu tava deitado em Santa Rosa, na casa do baixista da banda. Tava lá, nós ia tocar à noite, se eu não me engano, e eu me lembro como se fosse hoje o Egon, que era o nome da banda, me ligou. Alô? Ali é o Paulinho? Ele tem o sotaque bem, mano. Como é que eu sou merode bem? Sim, quem fala? Ali é o Egon da banda Balance. Bora lá em Pomerode. Bora lá em Pomerode, eu encontrei ele, uns dias atrás, até ele chorou, eu disse, cara... Te vi ali cantar na minha frente, do meu lado, agora você tá aqui, cantando, né? Nos atuais, que legal essa tua trajetória, essa tua história. Eu disse, ah, obrigado. Tudo começou com o teu convite. Se não fosse o Egon, lá na época, né? Arriscar e me dar uma oportunidade, porque eu não sabia nem dar boa noite. Inclusive, depois que eu fechei com o Balance ali, eu tive que me reformular, né? Porque eu tava acostumado ali atrás da bateria, sem preocupação nenhuma, me cantar, comunicar, falar. E eu não sabia, era boa noite, bom dia, boa tarde. Imagina, a gente tinha 15, 15 anos, eu tinha, peraí, 16. E quem fazia a abertura era o guitarrista, não é, Madueldo? Era o guitarrista da banda, e depois eu só cantava, quem comunicava tudo é eu. Placa de carro, os lanches, quem chamava segurança era tudo ali. Eu não lembrei ali, Léo, pai. Eu outro aqui, segurança. Isso. Mas naquela época a gente tinha segurança muito em baile, né? Alguma coisinha tinha, eles botavam os caras da sociedade. Era a comissão de ordem, era. A comissão de ordem. E aí, da banda Balance ali, que saiu o teu projeto, aquele que nós estudava junto, lembra? Exato. Aí, nós já estudava, nós era colega de sala, eu acho, já. Foi no último ano que nós fomos colega de sala, nós era do terceiro. E aí, eu já desenhava. Terceiro? Terceiro. E eu já desenhava, fazia meus desenhos. Não era azar, porque todo mundo desenhava. E eu comecei a desenhar ônibus de banda. Mas no papel, né? Você ia em cima, né? Eu vou botar a imagem do ônibus da banda Balance. Eles tinham um ônibus que acho que já era azul na pintura. Ele era azul. E aí, eu fiz uma pintura. Azul com a escrita vermelha. Vermelha. Aí, eu fiz um desenho, né? Que vocês estão vendo aí na tela. Com todo ele vermelho e desenhei os músicos ao redor. E aí, tava o Paulinho Dio. Não, na época nem era Paulinho Dio. Era Paulo. Era o Paulo Gonçalves. Que é o sobrenome do meu pai, né? Gonçalves. O Dio é da dona Janeta. Ela é a melhor comida do sul do mundo, né? E aí, um dia eu cheguei na escola, como eu vi aqui que o Laércio desenhava. Eu falei pra ele. Ah, Laércio, podia desenhar o ônibus da banda Balance. De repente, eles topam em fazer uma pintura nova, né? Uma pintura nova no ônibus que tava virado. Foi nesse tempo que acho que foi o Havaí, o Neco. Ah, tinha o Havaí. Eles fizeram o ônibus deles todo grafitado. Não existia plotado. Eu lembro. Não tinha Palmeiras, né? Palmeiras. Na época, o pessoal grafitava os ônibus. Do braço mesmo. E daí rolou esse desenho aí que vocês viram há pouco. Aí atrás, né? Lindo, maravilhoso. Pra época era o luxo, né? Já era. Sem computador, sem internet, sem nada. Eu nem sabia. Nunca tinha que te encostar nesse tempo no computador. Realmente. Naquela época, eram outros tempos, né? Eu acho que já porque... Mas não pra esses fins, né? Sim, sim. Não dava mais o computador. Lixia no pai de digitar o texto no ouro. É. Mas pra isso fazer desenho era no braço ainda. Aí do Balance. No Balance fiquei dois anos, quase. E daí, dali... ... ... ... Obrigado.